Conheci uma garota que era uma louca Desde pequenininha com o dedo na boca Depois ficou adulta, só queria ser rica Fez o estímulo lá pra boca, hoje é doutor Em pequena mordinha, era bom e me dava dor Passava o dente na cabeça e era o horror Pode crer, eu sei você é bonita e tem sempre razão Mas acho que seu aparelho prendeu na circulação Boca, boca, boca de lata Eu e meus amigos vão de pé, ela não foge feito rocha Eu digo eu gasto é de mulher, pode crer, pode crer Vamos lá você vai ver que eu vou matar pra você É o que faz esse campo tremer Chega de disco e me diz que agora que eu sou juiz E você é minha escrava e fica tão linda Quando faz cara de baba mais sossega Nessa lei não tem regra, ela me esfrega É só relax, vou te namorar sem complex E lê fica o suplex, vou colar que nem durex Veja bem, eu sou o homem que Deus colocou no seu destino O homem sorvete latino, que sai latino Feito cão, queimando filme no salão não toco não Quem sumiu com o meu golpe vai tomar múltiplo e pouco Vai tomar bala no copo Ah espera, que eu quero me lembrar que tá na hora que queimou motora O pronto zúnia que eu sim, a fim do sul É o que tava lá quando ela viu Apertinho que o piloto sumiu Saiu voando, feito urubão do meu brasão Volta nação da nação Feito o júnia só uma vez, moleque não tem volta não Do cangaço a descendência do Cerrado é de nascença O 9W e o Gama fazendo presença de primeira Pra esse microfone funcionar tem que botar pilha Esse é o Raimundo, os maluco de Brasília Boca! 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 Boca de lata!